Oi, tudo bom? Meu nome é Inayá e eu sou do Laboratório de Microbiologia e Biologia Celular da Luspe Ribeirão Preto, no Departamento de Biologia da Filô. Eu faço Biologia, estou no quarto ano já, sétimo semestre, e eu estou aqui desde o meu segundo ano, já é minha segunda iniciação, orientada pela professora Maria de Lourdes. Aqui no laboratório a gente trabalha com produção enzimática por micro-organismos, em geral fungos filamentosos. A proteína que eu trabalho, a enzima que eu trabalho é a pectinase, então o que eu fiz foi procurar um ou dois fungos que produzissem essa enzima e fazer com que esse fungo produzisse cada vez mais e eu conseguisse aplicar essa enzima na indústria. Por exemplo, se eu precisar fazer biotanol, eu vou precisar de cana de açúcar e eu vou precisar degradar para ele celular dessa cana e para isso a pectinase entra, né? Além de outras enzimas que também são estudadas aqui no laboratório. Um dos objetivos principais da minha iniciação foi que eu precisava que fosse uma inovação tecnológica. Então, para iniciar o trabalho, eu comecei lendo na literatura fungos que ainda não foram descritos sobre esse assunto, mas que já fossem produtores de pectinase. Então, são fungos relativamente novos sobre esse trabalho, né? O que dá um aspecto de inovação. Outra coisa importante é que como fonte de carbono para os meus fungos, ou seja, o que eles vão usar para obter energia, eu queria que fosse um resíduo agroindustrial para fazer com que o meio ambiente a gente não fosse poluído. A gente pega aquilo que a indústria descartaria e usa para produzir a própria matéria-prima, né? Se fosse uma indústria que precisasse de pectinase. O que foi muito legal desse projeto é que eu consegui achar os dois fungos que produzissem bastante essa proteína e eu otimizei o meio de produção para fazer com que eles produzissem mais. Então, eu mudei pH, temperatura, tempo de cultivo e aí eles produziam tal quantidade de proteínas que se uma indústria, ao invés de comprar a proteína pronta, produzir ela por meio desses fungos, consegue economizar em até 90% dos seus gastos. É muito significativo. Além do que, dentre todas as fontes de carbono que eu testei de resíduos agroindustriais, foi a que melhor foi a minha produção, foi a casca de maçã. O que é muito interessante também, porque, não sei se muitos sabem, mas a maçã é usada como adoçante natural de todos os sabores de suco. Então, todas as indústrias de suco vão ter a maçã como um resíduo, né? E é muito legal a gente usar resíduos que são muito abundantes para produzir essa matéria-prima. Para manter os micro-organismos, para eles crescerem, a gente mantém eles em estufa. Geralmente, a frita vai ao certo, né? Essa aqui é um exemplo de uma estufa que a gente tem aqui no laboratório, dentre várias que a gente tem, e a gente continua em placa. Então, eles vão com pouco espaço, como vocês podem ver, aqui tem um monte de fungo. E é muito simples você cultivar um fungo, né? Tem pouco material aqui para eles crescerem. Isso é muito interessante para uma indústria, né? Que quer produzir em larga escala. Esse aqui é um fluxo. Tudo que a gente vai fazer para manipular o fungo, né? Para fazer repicar, ou seja, pegar de um tubo, por exemplo, transferir para uma placa ou de tubo para tubo mesmo, a gente faz tudo aqui dentro do fluxo, porque ele não deixa nenhum esporo para o meu rosto. Eu faço tudo atrás do fogo para não contaminar, né? O fogo mata micro-organismos pela temperatura. Então, a gente faz tudo aqui atrás para não correr o risco de se contaminar e contaminar os nossos cultivos também. Isso aqui é um espectro fotômetro, ele é ligado a um computador e a gente faz a leitura da minha atividade enzimática. Então, eu vou pegar o que o meu fungo produziu, vou misturar com o reagente e vou colocar nesses postos uma plaquinha como essa. Essa plaquinha eu coloco aqui e o meu leitor vai me dizer a absorbância da minha enzima. Então, aqui eu tenho a leitura nessa parte. Aqui, quando eu quero ver a quantidade de proteínas totais, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas é isso aqui que me diz o quanto o meu fungo está produzindo. Essa aqui é a nossa autoclave. A gente usa ela para esterilizar o nosso material. Mesmo que a gente faça toda a manipulação dentro do fluxo para evitar a contaminação, antes do fluxo a gente tem que esterilizar aqui. Então, a gente coloca nenhum micro-organismo aqui dentro, só o material, o hidraria e o nosso meio. Então, a gente fecha, deixa aqui, é como se fosse uma panela de pressão gigante. Ela vai colocar muita pressa no nosso material e matar todos os micro-organismos que tem aqui dentro, para depois a gente fazer o nosso cultivo propriamente dito. Bom, então eu encontrei com um dos bons produtores de pectinase, que é a minha enzima, e eu consegui produzir ela em larga escala, assim, consegui, por um fungo, eu consegui produzir bastante em unidade, né? Se for produzir em larga escala, eu consigo um número muito maior. Então, o que eu estou fazendo nessa minha próxima etapa da iniciação é combinar essa minha enzima, pectinase, com outras enzimas que são estudadas aqui no laboratório pelos outros alunos da Maria de Lourdes e a gente vai fazer um coquetel enzimático para hidralizar a parede celular de cana-de-açúcar e bagaço de malte também, da indústria de cevada. E com isso a gente vai produzir o bioetanol, o bioetanol de segunda geração, o que é muito interessante também, né? Para a indústria, principalmente atual. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem vir conhecer o laboratório, a gente vai ter o prazer de apresentar para vocês. Se tiver alguma pergunta sobre o meu projeto específico, pode vir falar comigo. Se quiser conhecer as outras linhas de pesquisa que tem aqui, também tem variadas, não é só produção enzimática por fungos filamentosos, é bem amplo, o laboratório aqui é grande, é muito legal estar aqui e obrigada pela oportunidade de apresentar o meu trabalho para vocês.